Música Iniciamos o terceiro e último bloco do programa Antofato aqui na TV Autral falando com o médico Irno Azulino, falando sobre diabetes, é claro. Doutor Irno, eu gostaria, a gente já falou aqui nos outros blocos dos sintomas, mas eu gostaria de saber quais são as sequelas e as lesões que o diabetes pode trazer no indivíduo. Então quando você tem diabetes, todo diabético tem que aprender isso, você não tem a célula que faz o controle normal da tua glicose. Se você usa medicação para a tua doença e você não tem uma alimentação regular, você pode fazer a primeira complicação que é a hipoglicemia. Baixa demais o açúcar no teu sangue, a primeira célula que vai sentir isso é o teu neurônio, então o teu cérebro, você pode entrar em coma e morrer por uma crise de hipoglicemia. Então todo diabético tem que aprender que começou o quadro clínico da hipoglicemia, que é sonolência, sudorese, queda de depressão e sensação de desmaio, você está com o açúcar muito baixo, ele tem que andar com alguma coisa doce na bolsa ou no bolso. Começou esse sintoma, ele tem que usar, porque a hipoglicemia mata e mata muito fácil. Quando você não trata a tua diabetes, você pode fazer uma outra complicação, que é a hiperglicemia, que é a cetoacidose diabética, que você entra em coma por outro mecanismo, chegando às vezes a tua glicose no sangue a 800, a 1000, enquanto que o normal é até 110. Então é a cetoacidose diabética que é muito mais frequente na diabetes tipo 1 do que na tipo 2, pelo mecanismo da doença. Isso seria complicações agudas. O problema da diabetes mais específico é a longo prazo. Quando você tem aumento de glicose no sangue a longo prazo, você destrói microcirculação, você faz uma lesão dos nervos e está comprovado que a tua célula de defesa, o neutrófilo, ela funciona menos do que numa pessoa normal. Por isso o perigo das infecções no diabético. Então se você tem uma lesão de microcirculação, você tem a famosa lesão da retina, pela microcirculação e pela lesão nervosa, as doenças cardiovasculares, no caso aí o derrame e o infarto, e aquelas lesões que o paciente acaba perdendo o dedo, depois o pé, depois a perna, por lesão da microcirculação. Por que ela começa a partir dos membros, essa doença? É que as extremidades, mão, pés... É muito mais comum no membro inferior. Então se você tem uma lesão da microcirculação, vai faltar sangue para a tua célula lá no pé. Você, de repente, dentro de uma crise de diabetes ou a própria baixa da tua resistência, todo diabético que tiver um espinho, tiver um bicho de pé, uma unha encravada, um sapato apertado que faça um calo, dali ele pode começar uma lesão grave que amputa o pé ou a perna. Então o diabético tem que ter muito cuidado com pequenos ferimentos e membros inferiores. A cicatrização é difícil, né, no diabético? A cicatrização é menor do que num paciente normal, justamente pela lesão da microcirculação e da célula de defesa, que é o neutrófio. Então o diabético tem mais risco para a infecção? Tem. Ele tem que se cuidar mais do que uma pessoa normal? Tem que se cuidar mais. Outra complicação a longo prazo que afeta muito é o rim. Se você pegar um paciente adulto com pressão alta e diabético, pela lesão da microcirculação, principalmente, ele faz lesão renal. Ele acaba perdendo a função renal e vai ter que fazer hemodiálise ou transplante de rim. Então a longo prazo, por isso que a gente insiste, se você é diabético, mantenha o teu tratamento e mantenha a tua glicose controlada. Muitas vezes a gente observa o paciente em resistência, porque é uma doença de difícil cura, praticamente a gente considera sem cura, que vai ter que tomar medicação a vida inteira, que ele vai ter que mudar a dieta, que ele vai ter que fazer exercício e muitas vezes vai ter que usar insulina. E o paciente faz um pouco isso, melhora e às vezes acaba abandonando o tratamento, vai na conversa de uma outra pessoa, acaba usando chá, usando alguma outra coisa e complica a diabetes, ele interna a diabetes lá em cima. Você trata, controla, manda para casa, ele volta com a diabetes controlada. Então esse paciente, se ele não tiver um controle da glicemia a longo prazo, ele pode perder a visão, ele pode ter doenças da circulação, inclusive com amputação de membros, e pode ter lesão renal indo para a hemodiagem. O senhor falou chás, esse tipo de coisa. Tem gente que diz que cura o diabetes, cura amarelão, com charopada, com chás, com ervas. É possível? Não, não existe nada cientificamente comprovado. Eu sempre brinco. Esse amarelão é o quê? É uma cor amarela. Um paciente pálido, você olha para uma pessoa pálida, o leigo fala que você está amarelo. Uma doença de fígado faz aumentar a bilirrubina no sangue e deixa você amarelo. São duas coisas completamente diferentes. Então você classifica lá os benzedores, o amarelão, eles têm 4, 5 diagnósticos e dão o chá para esse tipo de doença. Diabético, esqueça isso. Faça o teu controle com medicação, com exame, se precisar de insulina, faça o que precisa para você não ter essas complicações a longo prazo que são muito graves. Agora, doutor, como é que, por exemplo, a pessoa pode sentir algum indício, algum sintoma do diabetes? Por exemplo, o cara está ali fora da faixa de risco, de repente, um jovem, e de repente ele pode ter um diabetes. Como é que se manifesta? Ele também tem que fazer exames preventivos e periódicos? No jovem, ele vai manifestar um quadro clínico bem evidente, que é a perda de peso, excesso de sede e muita urina. Então o paciente fala, não, eu vou dormir, eu tenho que levantar duas, três vezes para tomar água, porque estou com muita sede. Mas se urina demais, sim, eu vou sete, oito vezes por dia, e é bastante, e é bastante. Primeiro o diagnóstico desse paciente é diabetes, aí ele vai ter um quadro clínico exuberante. O problema é o paciente diabético tipo 2 a partir dos 40, que ela vai aparecendo muito devagar. E às vezes você vai descobrir a tua diabetes, se você não faz exame nenhum, muitos anos depois. Às vezes já dentro da complicação. Você manteve uma glicemia um tanto elevada, mas que não manifestasse em todos os sentidos da tua doença, mas isso vai fazendo lesão na tua microcirculação, nos teus nervos. Daqui a pouco você começa a perder a visão, você vai ver, você tem uma retinopatia diabética. Você tinha diabetes, não sabia e nunca fez o exame para saber. Então, no jovem, vai aparecer o quadro clínico. No adulto, exame periódico para pegar no começo. Doutor, é importante que a gente faça essa pergunta para o senhor. As pessoas que são portadoras do diabetes, ela consegue, é só se adaptar com a doença, ela terá uma vida normal, não é verdade, doutor? Sim, absolutamente normal, desde que ela aceite as orientações, primeira coisa. Como diz o outro, não dá aposentadoria, doutor? Até dá se for dentro de uma complicação. Só que você não vai querer que o paciente se aposente por uma complicação de uma doença que não foi bem tratada. Então, que ele tenha uma vida normal sem as complicações. Já imagina você se aposentar porque você está fazendo a hemodiálise. Ninguém quer isso. Ficar preso em uma máquina quatro horas, três vezes por semana, que se você não fizer uma sessão, você pode morrer. E isso a diabetes pode fazer contigo. Então, é melhor. Tem que mudar o seu estilo de vida? Tem que mudar. Você é obeso? Tem que emagrecer. Você é sedentário? Tem que fazer exercício. Você é fumante? O fumo agrava muito as lesões de circulação. Pare de fumar. Tem que tomar medicação? Tem. O governo dá de graça no posto. Não tem desculpa para não tomar. Então, você tem que se conscientizar que a tua doença é grave e que a longo prazo você vai ter um monte de problemas. Mas, tomando esse tipo de consciência, ele vai ter uma vida normal? Vida absolutamente normal. Deus que controla a doença. Sem problema nenhum. Mas, doutor, chegamos ao final do nosso programa. Eu deixo aí 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Então, eu queria alertar a população no seguinte sentido. O diabético tipo 1, você vai manifestar o quadro clínico. O diabético tipo 2, você vai pegar no início através de exames da rotina. Então, a gente vê muito paciente no consultório, principalmente homem, que chegam lá para a consulta aos 70 anos de idade, se vangloriando que é a primeira consulta que ele faz na vida. Será que ele não deixou passar um monte de coisa dentro da vida dele? Será que ele vai esperar um sintoma para procurar uma ajuda? Hoje, tem doenças que a gente não pode aceitar que elas se manifestem para você diagnosticar. Principalmente a diabetes. É uma delas que você tem que fazer o exame de rotina. E como a obesidade é uma epidemia mundial hoje, já tente não ser obeso, porque tem um ditado que diz, obeso a longo prazo diabético. Então, a obesidade vai forçar a tua glicose a subir para você se tornar diabético. Então, mantenha pelo menos uma vida saudável em termos de alimentação, de exercício e faça os exames da rotina. Você fazendo de rotina, um dia você vai pegar no início. Pegou no início, é outra conversa em termos de tratamento e de complicações a longo prazo. Mas quero agradecer aqui, doutor, a sua presença aqui no programa. Tenho certeza que foi útil para os nossos telespectadores e deixando sempre as portas do nosso programa aberto para que trago essas informações que é de interesse da nossa população. Quero agradecer aqui sempre a participação também do comunicador Adi Celeste. E lembrando-nos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição e na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está no site. Acesse lá, www.dentodofato.com.br. Até lá e fique todos com Deus. Acesse lá, www.dentodofato.com.br.